Oi, pessoinhas, continuando de hoje para aí, então, na última aula eu tinha falado sobre o que é estatística, para que a gente precisa de estatística e assim por diante. E hoje eu vou continuar falando de alguns conceitos essenciais que a gente usa e das diferentes abordagens estatísticas, das principais abordagens estatísticas que a gente tem. Eu vou começar falando sobre variáveis. Então, o que são variáveis? A gente pode pensar que uma coisa que varia, beleza? Porque se não, variáveis seriam constantes. Mas, no sentido estatístico, o que são variáveis? Variáveis são, basicamente, aquilo que a gente mede. Então, se a gente, por exemplo, mede o tamanho do chifre de unicórnios, a nossa variável vai ser o comprimento do chifre dos unicórnios, por exemplo. Se a gente avalia, por exemplo, o desempenho de pessoas, por uma prova, a nossa variável vai ser a nota das pessoas e assim por diante. Então, variável aquilo que nós estamos interessados, aquilo que a gente quantifica, ou mede, ou categoriza em um estudo. Então, uma palavra mais técnica para isso seria o conceito de variáveis aleatórias. Então, o que são variáveis aleatórias? Tem um livro de estatística, um dos principais livros de estatística, que eu não sei, que começa falando que, no termo variável aleatória, a palavra variável e a palavra aleatória não formam muito bem escolhidas. Mas, como esse termo já foi consolidado, não faz sentido colocar outro termo no lugar dele. Então, eles continuam usando o termo variável aleatória e a gente também vai fazer isso. O que são variáveis aleatórias, então? Podemos entender, resumidamente, uma variável aleatória como uma função que transforma algo do mundo real em números, em alguma coisa que a gente trate estatisticamente. Então, por exemplo, se nós estamos trabalhando com a altura da vegetação, a nossa variável aleatória seria a medida que a gente faz da altura da vegetação, que pode, talvez, por exemplo, ser feita usando uma régua telescópica, que é uma régua que você vai estendendo e ela chega a ter uns 15 metros de altura. E, enfim, variável aleatória pode ser dito como uma função que transforma algo observado em números. Por exemplo, nós podemos ter uma floresta e aí nós queremos quantificar a estrutura da vegetação nessa floresta medindo os diálogos das árvores ou as circunferências das árvores. Não é que dá na mesma que as duas coisas podem ser facilmente convertidas. A gente pode facilmente transformar diálogo na circunferência e também transformar circunferência no diálogo. Então, neste caso, um cientista com fita métrica seria a variável aleatória que transforma a estrutura da vegetação em valores de diálogo à altura do peito, que é uma medida que a gente utiliza bastante em ecologia vegetal. Então, basicamente é isso. A variável aleatória são números, ou podem também ser variáveis de categorias, vou falar disso na aula seguinte, mas que representam alguma coisa do mundo real. E também nós podemos ter variáveis aleatórias simuladas, que são números simulados, que esperem-se que sejam, talvez similares, mas talvez não sejam alguma coisa que a gente poderia observar no mundo real. E quando nós fazemos um estudo, uma diferenciação essencial é saber quais são as nossas variáveis explanatórias e quais são as nossas variáveis resposta. Variáveis explanatórias, também conhecidas como variáveis independentes, e variáveis resposta, também conhecidas como variáveis dependentes. Por que isso? Porque a variável resposta pode ser influenciada pela variável explanatória. não quer dizer que ela é, quer dizer que ela pode ser. Enquanto o variável explanatório não vai ser influenciado pela variável resposta. Por exemplo, teoricamente, o tempo que você passa estudado por uma prova de estatística afeta a nota que você tira nessa prova. Eu disse teoricamente. Por outro lado, a nota que você tira não vai afetar o tempo que você passou estudado por aquela prova. A não ser que você tenha o mato do tempo. Mas se você tivesse o mato do tempo e voltasse o tempo para tirar uma nota melhor, isso criaria um paradoxo e talvez lhe varia a inclusão do universo. Então, a sua nota na prova não tem como afetar repetitivamente o tempo que você passou estudado naquela prova, mas o tempo que você passa estudado pode, em maioria, afetar a sua nota. Acho que na festa também. Na verdade, estudar para as provas é legal. E eu imagino que existe no relacionamento com o tempo que você estuda e a nota que você tira. E, neste caso, o tempo que você passa estudado é a variável escalonatória e a sua nota é a variável resposta. Então, vou ser entendidas dessa maneira. Variáveis escalonatórias ou as variáveis independentes seriam aquelas variáveis que explicam a variação na outra variável. Elas seriam a causa ou o que causa, entre aspas, porque nós não podemos inferir causalidade a partir de uma simples relação entre duas variáveis. Nós precisamos fazer experimentos para, de fato, testar se é uma relação de causalidade ou se é outro processo. E são variáveis que não dependem da obra. Já as variáveis de resposta, ou as dependentes, são aquelas que são explicadas pela nossa variável aleatória. Seriam o efeito, novamente, entre aspas, porque nós não podemos garantir que existe uma relação de causa e efeito a partir de uma simples correlação dos lados. Então, são as variáveis que dependeriam da outra variável. Beleza? Então, aqui nós temos um exemplo. Uma das nossas variáveis seria o consumo de analgésico. E a outra variável seria a outra variável seria qual da dor uma pessoa está sentindo. O que você acha? Qual dessas variáveis é a nossa variável explanatória e qual é a nossa variável resposta? Já pensou? Bom, normalmente, pessoas tentem responder pela minha experiência de que o analgésico seria a variável explanatória e a dor seria a variável na resposta. Porque o analgésico levaria a uma diminuição da dor. Então, faz sentido pensar nele como variável somatória e a gente espera que o analgésico, já que ele é um analgésico, deve reduzir a dor que está nos sentindo. Mas, será que o contrário pode ser verdade? Está bem? Será que a dor pode ser analgésico? Bom, uma pessoa que está sentindo dor está aí mais propensa a usar o analgésico. Então, normalmente, nós podemos pensar no nível de dor que a pessoa sente, explicando a sua propensão a tomar analgésico. Neste caso, a dor seria a variável explanatória e o uso de analgésico seria a variável resposta. Ou, por exemplo, nós temos uma queimada em uma área de cerrada, por exemplo, e nós temos a estrutura da vegetação. Então, existe uma relação entre a queimada e a estrutura da vegetação. Qual seria a variável explanatória e qual seria a variável resposta, nesse caso? A gente pode pensar que, bom, quando a vegetação pega fogo, a estrutura dela muda. queimada. Então, a variável explanatória seria a queimada ou, pode ser uma medida como intensidade da queimada ou a extensão da área que foi queimada e assim por diante. E a variável resposta seria a estrutura da vegetação porque o fogo, por exemplo, causa mortalidade de árvores. Mas, vai encontrar o que acontecer também? A estrutura da vegetação afetada da queimada? Bom, quanto mais seca for a nossa vegetação, mais propensa ela vai ser apagar fogo, mais intensa vai ser queimada e assim por diante. Então, novamente, a estrutura da vegetação também pode ser a variável explanatória e a queimada por sua ocorrência de queimada, a intensidade do fogo, etc., pode ser a nossa variável resposta. Por exemplo, com a vegetação fornecendo mais combustível para as queimadas. Então, depende da pergunta do estudo. Então, em um estudo pode acertar uma variável como explanatória e outro estudo pode acertar uma variável como resposta. E também, em alguns casos, nós não definimos qual a variável resposta ou outra variável explanatória e se estudamos a relação entre as duas variáveis. Por exemplo, estamos estudando a relação entre o comprimento e a largura de um peixe. Então, é o comprimento que afeta a largura ou é a largura que afeta o comprimento? Ou os dois se afetam mutuamente? Então, neste caso, nós não temos uma variável resposta no explanatório. Nós temos duas variáveis que se afetam mutuamente. E também, a ordem do efeito pode afetar. Ou seja, pode acontecer que uma variável em um momento é uma variável explanatória e depois uma variável resposta. Por exemplo, no caso das queimadas, uma queimada afeta a estrutura da vegetação. Então, se a variável explanatória mais rigorístico é a estrutura da vegetação afeta a queimada seguinte. Então, seria uma variável resposta. E depois, a queimada afeta a vegetação novamente, depois a vegetação afeta novamente a queimada seguinte. Assim por diante, temos um ciclo em que as relações de causa e efeito vão se alterando. Então, isso também pode acontecer. depois que você define seu universo amostral, sua unidade amostral, etc., ou talvez até mesmo antes disso, você precisa definir claramente quais são as suas variáveis explanatórias e quais são as suas variáveis respostas. Então, isso não é uma questão chave em um estudo. E, inclusive, se você for pedir ajuda para a gente ajudar a analisar seus dados, provavelmente a pessoa vai querer saber mais de tudo quais são as suas variáveis explanatórias e quais são as suas variáveis respostas. Então, é importante ter isso bem claro na sua mente. Portanto, propondo um exercício aqui agora, lembro do exercício do final da primeira aula que eu pensei para você pensar em uma pergunta e pensar em possíveis explicações para aquela pergunta. Então, agora, eu quero que você pense em uma pergunta, pense em possíveis explicações para essa pergunta, e pense em quais seriam as suas variáveis explanatórias e quais seriam as suas variáveis respostas. Beleza? Neste momento, por enquanto, você pode fazer isso de uma forma mais vaga, não precisa especificar exatamente como você vai medir essas variáveis, mas explique quais seriam as suas variáveis explanatórias e quais seriam as suas variáveis respostas que você usaria para responder as perguntas e testar as hipóteses que você pensou. Beleza? Pause o vídeo e faça isso agora. Agora que você pausou o vídeo e fez isso, outro conceito importante é a diferença entre variáveis teóricas e variáveis operacionais. Então, depois que nós definimos nossas variáveis, é importante saber como nós vamos operacionalizar nossas variáveis. O que significa isso? Digamos que eu quero avaliar a estrutura da vegetação com a floresta. A estrutura da vegetação é uma coisa alta. Como que posso operacionalizar isso? Eu posso medir a altura das árvores ou eu posso medir o diâmetro das árvores ou posso medir as duas coisas. Ou posso medir a certificação, por exemplo, quanto de agosto, de árvore média e de árvore alta nós temos. Enfim, existem diferentes formas de operacionalizar a mesma coisa. Então, eu diria em linhas gerais que a variável teórica seria a questão geral que nos interessa. Então, qual exatamente é a coisa que nós estamos interessados em saber? E a variável operacional é como nós quantificamos ou categorizamos aquela coisa. Então, a variável operacional é algo que nós podemos quantificar ou categorizar. O que eu falo quantificar ou categorizar? Porque coisas como espécie, por exemplo, não são necessariamente quantificadas, mas são categorizadas. Podemos colocar indivíduos em categorias. então, dar mais alguns exemplos e, afinal, a mesma variável teórica pode ser operacionalizada de diferentes formas. Então, por exemplo, uma variável teórica seria biodiversidade. Biodiversidade é uma coisa alta. Como que a gente quantifica ela? Podemos contar quantas espécies diferentes têm numa área. Ou podemos calcular o índice, como isso de chão, que leva em conta a abundância de cada espécie e o número de espécies. Ou podemos calcular coisas como a diversidade funcional, que leva em conta na base característica das espécies. Se é uma espécie que come frutas ou se é uma espécie que come insetos, por exemplo. Então, tem diferentes formas de ou personalizar a biodiversidade. Ou, digamos, estamos fazendo um estudo de bem-estar animal num zoológico e queremos saber se o bichinho que estamos estudando está estressado. Nós não podemos chegar para o bichinho e perguntar Oi, você está estressado? Bom, nós podemos chegar e perguntar, mas ele provavelmente não vai responder. Então, como que a gente pode ou personalizar o estresse de um bichinho? Nós podemos, por exemplo, medir algum hormônio de estresse, por exemplo, cortisol. Ou nós podemos modificar o comportamento estereotipado, que quando um bichinho está estressado, ele costuma fazer o mesmo comportamento várias e 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 várias vezes e é um comportamento que não tem uma função para aquele indivíduo, então, é identificado como um comportamento estereotipado que é um indicativo de estresse. Então, essas são duas formas da gente ou para personalizar o bem-estar animal ou o estresse que é uma variada teórica. ou num contexto educacional, por exemplo, queremos quantificar ou avaliar o aprendizado de pessoas. Como que a gente pode avaliar isso? Podemos, por exemplo, usar as notas que as pessoas tiram em avaliações ou podemos avaliar o desempenho das pessoas em alguma atividade em prática ou podemos simplesmente entrevistar as pessoas para, de alguma forma a partir desse entrevista, inferir se o aprendizado que eu tiver. Então, existem diversas formas normalmente de opressionalizar o aprendizado. Então, o aprendizado seria variado teórico e, por exemplo, um noto numa avaliação seria variado operacional. Beleza? Então, agora que você entendeu o que são variadas teóricas e variadas operacionais, é importante juntar esses dois conceitos, variáveis explanatórias de resposta ou variáveis teóricas operacionais. Às vezes, nós podemos achar que, por exemplo, as nossas variáveis teóricas e as variáveis operacionais e as variáveis de resposta, mas não é isso. Tanto as nossas variáveis explanatórias quanto as nossas variáveis de resposta podem ser teóricas ou podem ser operacionais. Ou melhor, nós temos variáveis explanatórias teóricas e temos variáveis explanatórias operacionais e nós também temos variáveis de resposta teóricas e variáveis de resposta operacionais. Então, nós temos esses, posso dizer, quatro categorias de variáveis. Explanatórias teóricas, explanatórias operacionais, respostas teóricas e respostas operacionais. Beleza? Então, variáveis explanatórias é como se fosse a causa, entre aspas, variáveis de resposta como se fosse o efeito, normalmente, entre aspas, variáveis teóricas é a questão geral que nós estamos interessados e variáveis operacionais é como a gente quantifica ou categoriza essa questão geral que estamos interessados. Então, agora, pausa novamente no vídeo e pensando naquela pergunta que você pensou e nas hipóteses e nas variáveis explanatórias de resposta, pense agora quais seriam as variáveis explanatórias teóricas, as variáveis explanatórias operacionais, as variáveis de resposta teóricas e as variáveis de resposta operacionais. Beleza? Para o seu vídeo e gaste o tempo que você quiser fazendo esse exercício, mas é bem legal que você faça ele. E aí, se você quiser, coloque nos comentários e aí, se for possível, eventualmente, eu respondo. Bom, agora que você fez esse exercício, então, vou falar das abordagens, das principais abordagens estatísticas que nós temos. Aqui, eu estou falando de estatística inferencial, que é a ideia de fazer inferências a partir de uma amostra de uma população, de testar hipótese, etc. E também estatística descritiva, que eu vou falar mais para frente. As principais abordagens, eu diria, tem formas que podem classificar isso, talvez isso não seja mais correto, mas, eu diria que nós temos testes de hipótese nula, nós temos seleção de modelos e nós temos estatística baseada. O que a gente mais usa ainda é testes de hipótese nula. Na ecologia, a gente também utiliza muito seleção de modelos. Estatística baseada, eu não tenho visto tanto na biologia, exceto em áreas como biologia evolutiva, por exemplo, que utiliza métodos baseados. Então, estatística frequentista, eu não sei mais alto, mas eu estou focado aqui basicamente em testes de significácia ou testes de hipótese nula. Quando nós fazemos um teste de significácia, o famoso pré-valor, nós estamos essencialmente tentando estimar a provável frequência de um evento, ou seja, daquilo que nós observamos, sob a hipótese nula. Ou seja, se a hipótese nula fosse verdadeira, com que frequência ou com que probabilidade a gente observaria algo similar ou algo mais extremo àquilo que nós de fato observávamos. Deve ter mais ou menos, mas não muito. Mas vou até explicar melhor. O que seria uma hipótese nula? Dado um exemplo, uma hipótese, pode ser que, por exemplo, o número de espécies de peixe em rios poluídos é menor do que em rios não poluídos. A hipótese nula, neste caso, seria de que o número de espécies de peixes em rios poluídos não é menor do que em rios não poluídos. A hipótese nula é basicamente você pegar a sua hipótese e colocar um não antes dela, ou colocar um só que não depois dela. Então, digamos que estamos fazendo um experimento manipulativo, aí nós temos alguma coisa que está no estado 1, então no estado inicial nós fazemos uma intervenção experimental e depois dessa intervenção experimental a nossa coisa passa para o outro estado que eu chamei de estado 2. Beleza? Então, nós queremos saber se a nossa intervenção realmente provocou esse mudança de estado, realmente fez com que a nossa coisa passasse de um estado para outro estado. Beleza? por exemplo, sei lá, se o enriquecimento ambiental fez com que o bichinho passasse de um estado estressado para um estado não estressado. Ok? Só que além da nossa variação experimental existem outras coisas. Existe variação natural. por exemplo, talvez o bichinho passou por um estado não estressado simplesmente porque sei lá, ele entrou em uma outra fase de vida ou por variação sazonal, etc. Alguma coisa não relacionada à nossa intervenção pode ter provocado a mudança no estado do bichinho. Nós temos o erro amoscal também e o fato de que nós temos amoscas, nós temos toda a população. então, sei lá, se estou avaliando com enriquecimento ambiental afeto ou espécie de cachorros binários e zoológicos eu não vou conseguir amostrar todos os cachorros binários e todos os zoológicos do mundo. Então, como eu tenho uma amostra eu não tenho a população inteira e isso também pode fazer com que eu enxergue talvez não possuie mudar esse estado sendo que eu não tenha ocorrido de verdade. Então, a nossa hipótese nula nós basicamente queríamos testar o que teria acontecido sem a nossa intervenção experimental então sem o enriquecimento ambiental neste caso mas com variação natural com erro amostrado e outras fontes de variação outras coisas que afetam a nossa o nosso objeto de estudo a nossa variável no caso seria o estresse do bichinho que não estejam relacionadas a nossa intervenção experimental ou a nossa variável explanatória então isso seria a nossa hipótese nula de que a mudança de estado que nós observamos não teve relação com a nossa intervenção experimental teve variação com outras coisas não relacionadas a nossa intervenção não relacionadas a nossa variável explanatória que no caso é o enriquecimento ambiental então quando nós fazemos um teste de hipótese nula nós queremos basicamente estimar a probabilidade daquilo que nós observamos no nosso experimento que fosse um experimento observacional ou um experimento manipulativo então a probabilidade de que aquilo que nós observamos também tenha sido observada se a hipótese nula fosse verdadeira eu vou dar uma aula só sobre significância mais para frente mas a ideia geral é essa e aí se nós concluímos que essa probabilidade é baixa provavelmente a hipótese nula é falsa e aí provavelmente nós podemos concluir de que a nossa intervenção experimental está fazendo efeito ou de que a nossa variável explanatória está relacionada de fato a nossa variável resposta uma forma de fazer isso por exemplo fazer simulações computacionais da hipótese nula isso que a gente chama de abordagem de Monte Carlo que tem esse nome por causa do cassino de Monte Carlo e eu vou falar sobre isso mais para frente também mas basicamente quando eu falo de abordagem de Monte Carlo é uma abordagem baseada em simulações computacionais no computador nós fazemos multissimulações tipo 5 mil ou 10 mil simulações da hipótese nula para ver se aquilo que a gente observou no nosso experimento poderia também ser observado se a nossa hipótese nula fosse verdadeira outra abordagem que eu vou falar é de seleção de modelos essa abordagem é baseada no conceito de verissimilhação like records e na teoria de informação eu não vou entender detalhes disso mas basicamente verissimilhação ou like records é basicamente a probabilidade do nosso conjunto de dados ter sido gerado por um modelo estatístico que nós estamos propondo então nós temos um modelo estatístico qualquer nós temos nosso conjunto de dados e nós calculamos a probabilidade de que esse modelo gere esse conjunto de dados exatamente esse conjunto de dados e aí nós podemos ter diferentes modelos e ver qual deles é mais plausível de ter gerado o nosso conjunto de dados e eu não vou entrar muito nisso na disciplina eu vou só para explicar o que são esses modelos que a gente compara então o que são esses modelos tem uma frase muito boa que diz que todos os modelos são errados mas a cursa úteis o que isso quer dizer todos os modelos são errados no sentido de que nós não temos modelos perfeitos então se nós queremos fazer um modelo que explique o comportamento de um saguí num zoológico por exemplo nós podemos incluir várias variáveis hora do dia visitação alimentação estágio de vida do bichinho etc mas não vamos ter um modelo completo que nos permita prever perfeitamente qual exatamente vai ser o comportamento daquele bichinho naquele dia naquele local então nesse sentido nosso modelo está errado e pode ser inclusive que alguma variável que nosso modelo diz que importa de fato não importa no entanto este modelo continua sendo útil este modelo pode nos afirmar por exemplo de que se nós temos mais de sei lá 200 pessoas visitando o recinto daquele bichinho num dia o comportamento dele muda então nós podemos colocar inscrições ao número máximo de visitantes do dia para evitar causar mais presença entre o bichinho então nesse sentido nosso modelo ser útil e por que todos devemos selecionar modelos bom basicamente podemos falar aqui a seleção de um melhor modelo aproximado porque aproximado não vai ser um modelo real prefeito exato vai ser um modelo aproximado representa uma inferência que nós fazemos a partir dos dados nós temos que pegamos nossos dados e fazemos inferências a partir dos dados e nos diz quais efeitos que se requisitassem parágrafos no modelo do parágrafo que são as constantes que nós colocamos no modelo tem suporte nos dados então será que visitação afeta o tratamento do bichinho será que oito dia afeta enfim a cada uma dessas variáveis explanatórias nós associamos um parágrafo e vemos qual desses efeitos ou qual desses variáveis explanatórias ou quais tem suporte nos dados então digamos que nós queremos fazer um modelo que explique a abundância de um passarinho qualquer então nós podemos pensar em diferentes variáveis explanatórias uma das variáveis que a gente pode pensar por exemplo é a quantidade de predadores que poderia ser a área de rabina outra variável poderia ser a quantidade de recursos então se o nosso passarinho for iniciativo seria a quantidade de insetos que nós temos naquela área e poderíamos pensar em uma terceira variável que seria por exemplo influência humana que aqui estaria representada pela quantidade de carros por exemplo beleza então nossa variável resposta é a abundância de um passarinho então quantos indivíduos daquela espécie tem uma área e as nossas variáveis explanatórias seriam predadores recursos e influência humana que são variáveis explanatórias teóricas como que a gente vai personalizar elas podemos pensar na abundância de predadores então quantos indivíduos de aves de rabino por exemplo que tem na área a biomassa de insetos supondo que uma espécie insetiva que come insetos e por exemplo quantidade de carros que passam por aquela área um dia representado a interferência humana beleza e antes podemos pensar em diferentes modelos então o modelo poderia ser de que a abundância daquela espécie é afetada por predadores e afetada por recursos mas não é afetada pela presença humana então digamos que uma espécie é adaptada a ambientes antropisados qual modelo seria de que ela não é afetada por predadores porque talvez nem tenha mais predadores neste local por vários motivos ela é afetada pela quantidade de recursos e também pela interferência humana por exemplo é uma espécie que não gosta de barulho provocada por estradas então onde tem muitos carros passados vamos ter menos indivíduos dessa espécie porque o barulho dessas estradas teria repalhado sua reprodução mas nós conseguimos precisar um catálogo para se reproduzirem e o outro modelo poderia ser de que ela é afetada por predadores e pela influência humana mas neste modelo nós não incluímos recursos talvez porque na região tenha recursos suficientemente abundantes para que os recursos não sejam um fator limitante para essa espécie podemos estar em outros modelos podemos pensar no modelo que nós temos as três variáveis afetadas ao nosso bichinho então afetado tanto por predadores quanto por recursos quanto por influência humana também podemos ter um modelo de que uma única variável afeta então ele pode ser afetado apenas por predadores e recursos ou influência humana não afetam ou apenas por recursos ou apenas por influência humana então nós temos modelos mais simples com uma única variável modelos modelos intermediários com duas variáveis explanatórias e no caso do nosso modelo mais complexo ser um modelo com três variáveis explanatórias dado que não é mais complexo ainda mas não vamos fazer isso até agora e também podemos ter um modelo de que nenhuma das nossas variáveis explanatórias afeta o nosso bichinho então ser nosso modelo nulo que quer dizer que alguma coisa comente afeta ele mas não é nenhuma das coisas que nós estamos considerando nesse estudo beleza e aí a abordagem de seleção de modelos nos permitiria então dizer qual ou quais desses modelos mais se aproximam da realidade ou qual ou quais desses modelos tem mais suporte nos dados então neste caso cada modelo seria uma hipótese então nós podemos ter a hipótese de que a mudança dessa espécie é determinada pela mudança de vedadores podemos ter uma hipótese de que a mudança desse espécie é determinada da mudança de vedadores e também pela influência humana e assim o de arte ou seja nós não precisamos trabalhar com uma única hipótese nós podemos ter diversas hipóteses concorrentes e fazer uma comparação entre elas e ver qual das nossas hipóteses ou quais das nossas hipóteses tem mais suporte nos dados a abordagem de seleção de modelos seria algo nessa linha e finalmente a estatística benciada que eu vou falar bem por cima mas uma abordagem que pelo menos hidalente junta os dados com o conhecimento grego que nós temos sobre o assunto em alguns casos a gente também pode usar a estatística benciada quando nós não temos nenhum conhecimento sobre o assunto aí nós colocamos chamados apriores não informativos tipo basicamente colocamos no nosso análise de que nós não sabemos nada apriore então tudo igualmente possível mas assim filosoficamente a ideia é partir também do conhecimento previo que nós temos e combinar o conhecimento previo com aquilo que os nossos dados mostram tem esse nome porque é baseado no teorema de Bayes que eu não vou explicar mas foi um teorema matemático promovido pelo Thomas Bayes e depois foi descoberto e formou a base da estatística bayesiana e o melhor exemplo na verdade que eu já vi explicado em estatística bayesiana é baseado em Star Wars Guerra das Estrelas é especificamente no segundo filme ou em Pé com a Cadá se você não assistiu Guerra das Estrelas bom eu espero que você não se comode com um pequeno spoiler e também que você talvez assista o filme depois tem uma cena clássica nesse filme em que o Ciprilion que é um hombroide que sabe tudo e sabe dos centros melhores de línguas e tem uma base de dados enorme no seu cérebro artificial tem uma parte então que ele fala para o Han Solo que é o piloto quando o Han Solo vai atravessar um cabo de asteroides o piloto de Ciprilio diz senhora a possibilidade de navegar um cabo de asteroides com sucesso é de aproximadamente 3.720 para 1 ao que Han Solo responde nunca me diga a probabilidade e o que ele está vendo você de diferenciar bom a probabilidade de 3.720 para 1 é uma probabilidade extremamente baixa uma probabilidade tão baixa que dificilmente uma pessoa normal conseguiria atravessar um cabo de asteroides com essa probabilidade por outro lado a gente sabe que Han Solo não é o cara normal Han Solo é o cara que consegue se livrar de tudo e a Miriam Falcon como que a nave do Han Solo também não é uma nave normal é uma nave que fez o que será em menos de 12 parsecs sendo que parsecs é uma unidade de espaço e não de tempo então será que essa probabilidade que Ciprilio fala se aplica ao Han Solo e aí entre os dados do Ciprilio que são dados estatísticos provavelmente baseados em uma base de dados extensas de quantas pessoas tentaram a navegar para um cabo de asteroides que quase de fase conseguiram e a gente junta isso com o nosso conhecimento breve de que Han Solo é o cara de que não existem coisas impossíveis para ele ou se existem coisas impossíveis para ele são coisas muito raras então digamos que nós temos esses dados a priori e nós temos o nosso conhecimento breve diz que bom a quantidade do Han Solo que usou um cabo de asteroides é de 99,99% porque ele é o cara então não tem como ele não conseguir se safar dessa e aí a gente junta as duas coisas juntamos o nosso conhecimento breve com os dados do Ciprilio e isso dá uma probabilidade em torno de 70% de que ele consiga a produção de asteroides é uma probabilidade boa mas existe ainda 30% de probabilidade que ele não consiga para dar uma certa emoção no filme então a gente não pensa que Han Solo está em seres problemas dentro do campo de asteroides mas a gente pensa que os crowdloops que estão perseguindo ele provavelmente estejam porque não tem como ele ser tão bons quanto Han Solo então esse é um exemplo nerd de como a estatística vinciana trabalha juntando as probabilidades e então basicamente isso que eu tive que falar com vocês hoje e até a próxima aula e aí e aí e aí